O que tem mais valor? Sim, na vida nós precisamos estabelecer uma certa hierarquia, compreender aquilo que tem mais valor, como, por exemplo, o grande valor que tem a sua família. E consciente do valor que tem a sua família, o quanto que você se dedica a ela, não é mesmo? O quanto do seu tempo, das suas habilidades, o quanto da sua vida, daquilo que você faz, tendo em vista o bem-estar da sua família, e, sobretudo, a salvação da sua família, por quê? Porque a família é um bem precioso. A nossa família é um bem preciosíssimo. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos recordar aquilo que tem mais valor. Aquilo que tem mais valor, que, inclusive, tem mais valor até mesmo do que a nossa própria família de sangue. Sim, a família é um projeto belíssimo de Deus, mas que só tem o sentido e uma razão de ser porque está fundamentada, porque está afirmada sobre esta rocha, que é o próprio Deus. Ou seja, então, Deus vem em primeiro lugar. Deus tem ainda mais valor. O quarto mandamento que nos manda honrar pai e mãe vem depois daquele mandamento primeiro que nos diz amar a Deus acima de todas as coisas. inclusive mais do que a nós mesmos, mais do que a nosso pai, a nossa mãe, amar Deus acima de todas as coisas, porque é só amando assim que seremos úteis também para os nossos, que poderemos amar os nossos com amor que salva, com amor que liberta. Então, o que tem mais valor? Há tantas pessoas infelizes porque estão com a ordem inversa. Às vezes, o trabalho está vindo em primeiro lugar. O trabalho está vindo à frente, na frente da família. O trabalho está vindo até mesmo na frente de Deus. O trabalho é importante. O trabalho é necessário. Mas hoje o Senhor para e nos questiona, então, o que tem mais valor? O que tem mais valor? Deus? Família? Trabalho? Nós precisamos observar uma certa ordem, uma certa hierarquia, para que possamos nos dedicar de melhor maneira, para que possamos ser uns para os outros, de maneira ainda mais eficaz. É com essa palavra que hoje eu quero te acolher aqui. Eu sou a irmã Maria Raquel, do Instituto Récide. Seja muito bem-vinda à meditação diária da Palavra de Deus. É uma alegria estarmos aqui para este encontro com Deus a cada dia. Hoje estamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Antes de proclamar esta palavra, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, clica neste botão que está abaixo do vídeo e inscreve-se. O YouTube vai registrar o seu nome aqui e sempre que nós entrarmos aqui para rezar, o seu nome e as suas intenções estarão em nossas orações. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lembra que eu falei com você no início aquilo que tem mais valor? Veja, é o que Jesus está dizendo no Evangelho hoje. Esse reino dos céus é tão valioso que aponto que aquele homem que o encontra, ele vai, ele vende tudo o que ele tem para poder possuir aquele bem maior. É como um comprador que procura pérolas quando encontra, vai e vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Vale a pena deixar tudo para possuir este tudo que é o Senhor. O que é que hoje nós precisamos vender? Do que é que hoje nós precisamos nos desfazer para comprar esta pérola preciosa? Para adentrar neste reino? Precisamos nos desfazer dos nossos pecados. Precisamos nos desfazer do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Precisamos nos desfazer de determinados conceitos que são incompatíveis com a verdade do Evangelho. Precisamos vender tudo isso, precisamos nos desfazer de tudo isso para comprar aquilo que tem um valor maior. Aquilo que é muito mais valioso, a tua salvação, a salvação da sua família, a salvação dos teus. Precisamos aprender a sacrificar. E não sacrificar apenas coisas ilícitas, mas muitas vezes sacrificar até aquilo que seria lícito possuir por causa de um bem muito maior. Eu, por exemplo, irmã Maria Raquel, renunciei ao matrimônio. Seria lícito casar-me, ter filhos, mas fiz uma renúncia em vista de algo maior, em vista de atender o chamado que Deus tinha, que Deus tem para a minha vida, o chamado a vida consagrada, a vida religiosa, renunciei a algo que seria lícito possuir, tendo em vista algo ainda maior, por causa do reino dos céus. Muitas vezes você também vai precisar fazer renúncias de coisas ilícitas e aqui está a dificuldade em enxergar. Talvez o Senhor te peça o sacrifício daquele relacionamento. Talvez o Senhor te peça um sacrifício daquele trabalho, daquele emprego. Talvez o Senhor te peça o sacrifício daquele curso, daquele concurso. Deus é nos pedindo determinados sacrifícios, mas quando nós encontramos esse tesouro escondido, vale a pena. Vale a pena vender todos os outros bens para comprar este campo, para comprar esta pérola preciosa. Outro dia eu encontrava um jovem que o seu sonho era cantar, era lançar, assim então como músico, uma voz boa, produções, composições boas, mas ele entendeu que não era aquilo que Deus queria dele. Ele precisou oferecer ao Senhor o seu grande sonho, o seu sonho. E hoje, depois de ter entregue ao Senhor, hoje ele está aí cantando, porque ao ter coragem de abrir mão daquele sonho, de cantar músicas seculares, hoje ele pode cantar inteiramente para Deus. O seu canto, a sua música é toda voltada para a evangelização. Veja, porque ele teve coragem de fazer aquele sacrifício, ele pôde comprar esse sonho maior. Entende o que Deus está falando com você hoje? Muitas vezes nós vamos ficar ali naquele sonho pequenino, quando Deus tem um sonho tão maior. Então, se a voz nos chama, se a voz nos direciona, se o Senhor te pede o sacrifício, coragem, coragem, porque vale a pena vender tudo para possuir esse bem muito maior. Vale a pena abrir mão de tudo para possuir então o Senhor, para se deixar possuir por Ele, para ser inteiramente dEle. vale a pena, vale a pena. Vamos rezar essas três Avemarias e aqui eu quero rezar por você, por todos aqueles que se inscreveram hoje aqui no canal, por todas as pessoas também que receberão esta palavra para que sejam alcançadas, se abram a graça à misericórdia de Deus. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu finalizo com aquela pergunta que eu fiz inicialmente, o que tem mais valor? Nós possamos responder, Deus é a minha pedra preciosa, Deus é o meu bem supremo, Deus é o meu bem mais valioso, Deus. Deus. Filho, filha, Deus abençoe você, o seu dia e até amanhã, o nosso encontro diário com Deus. Amém. 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 Amém.